Sidney, e quais são os riscos envolvidos em um processo investigativo pela fiscalização aduaneira em relação ao canal cinza? E como é que isso pode impactar em decisões futuras do importador? Um simples canal cinza pode fazer o quê logo ali na frente? O canal cinza, uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte. Primeiro, isso é importantíssimo, e eu vou falar isso como advogado, porque eu escuto dos meus clientes. Doutor, entra com a segurança para liberar a carga e a gente já acabar com essa investigação. Não, não existe essa possibilidade. Porque o fiscal tem o dever, um dever funcional de cumprir aquelas regras que estão determinadas na investigação. E quais são as consequências dessa investigação? Essa investigação mal conduzida, essa investigação mal administrada pela defesa, não se esqueça que o advogado, nesse caso, ele trabalha sempre para o importador, o importador, para os intervenientes do comércio exterior, no dado da defesa. Então a gente sempre está na defesa, nós estamos sempre na retranca. Por que a gente tem muita cautela? Vamos lá. Quais as consequências de um canal cinza? Primeiro, ele pode sim, dependendo da gravidade do que tiver lá, o que foi apresentado de documento, todas as importações que ele fizer, eu estou falando todas as importações que ele fizer, em qualquer lugar do Brasil, ele vai ter a retenção da mercaderia. Ele importou, ele está importando em Santos. Vai para o Rio de Janeiro? Não, agora eu vou para o Rio, porque o Rio é um rio, eu sempre tenho facilidade no Rio, vai cair. Eu vou para a Vitória, eu vou para a Santa Catarina, você vai cair. Por quê? Porque é do sistema. O sistema hoje, então ele vai lá, apresentou o canal cinza, a parametrização, ela corre de forma automática lá na Coana, em Brasília, né? E quando volta, e isso é milésimo de segundo, volta o canal cinza. Por quê? Depois a gente descobre. Mas basicamente porque existe uma anotação de que aquela mercaderia, existe uma suspeita de tal envergadura de fraude, que a Receita Federal resolve bloquear todas as operações que ela fizer no Brasil, tá? Quais os outros problemas que temos? Olha só que loucura. A má gestão de um canal cinza leva a perdimento da mercadoria, leva a cassação do CNPJ da empresa, leva a cassação do radar CISCOMEX, representação penal para fins tributários, representação penal à doaneia, e finalmente a inaptidão. Então, veja, são tantos os problemas que podem causar, e que depois dão muito mais trabalho, porque cada um desses apontamentos que eu lhe dei, o advogado vai precisar o quê depois? Tomar as medidas necessárias, legais. Por exemplo, foi dada a inaptidão do CNPJ. O advogado tem que entrar com medida cautelar, mandado de segurança, para poder restabelecer o CNPJ, e demonstrar que a empresa é assim, assim, assada, e deixar a empresa funcionar. Ah, o radar foi cassado, vai ter que entrar com outra medida judicial para fazer isso. Ah, é representação para fins penais. Lá vai o advogado para o tribunal, para entrar com habeas corpus, para deixar o sócio feliz. Então, gente, são tantos os problemas da má gestão do canal cinza, e tantos os problemas que estão na legislação, que é melhor a gente sempre se acautelar e trabalhar com o canal cinza logo que aconteceu. Ou seja, o despachante tem que ter a humildade de falar assim, olha, aqui não é para mim. É melhor você chamar um advogado, e o que você falou, um advogado especializado em canal cinza. Especializado em direito aduaneiro. É esse o profissional. Vou contar para vocês rapidamente que não tem nada a ver com canal cinza. Daniel Alves. Daniel Alves, jogador Daniel Alves, que está sendo processado por estúpido, o caramba, lá na Europa. Chegou lá a primeira vez e foi na delegacia. Foi chamado na delegacia. Sabe com quem ele foi? Com ninguém. Com ninguém. Ele foi lá para falar para o delegado, falar as verdades. Então, para vocês entenderem o que é o canal cinza, eu vou fazer um paralelo que não tem absolutamente nada a ver com o canal cinza, mas para vocês entenderem a importância de um advogado quando tem um problema. O caso do Daniel Alves. O Daniel Alves, a primeira vez, a primeira vez que ele foi chamar na polícia, eu vou lá que eu vou abrir meu coração para falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Aí já se enroscou lá na polícia. Segunda vez, ele chamou a advogada dele que cuida do dia a dia dele. Ou seja, faz o... Eu vou generalizar. Faz o trabalhista, o cível, analisa o contrato. Faz o dia a dia do Daniel Alves. Não era do ramo. Não era do ramo. Acabou dando maiores problemas para ele. Hoje, o Daniel Alves está com um dos maiores advogados criminalistas da Europa para tratar desse assunto. Meu Deus do céu, não era melhor ter contratado o cara logo de cara? Não era melhor contratar esse advogado que é especializado? Logo no primeiro momento, quando foi à delegacia, alguém está pensando, mas vou contratar um advogado já no primeiro momento? Sim. Porque é no primeiro momento que a gente pode resolver uma bola dividida. É no primeiro momento que a gente pode, com uma petição, com uma data de segurança, já levar a situação para um outro nível e resolver e não ter todas as consequências dramáticas de um canal cinza. Então, gente, quando tiver um problema com o canal cinza, procura um advogado especializado em direito aduaneiro. Não adianta procurar o amigo, o advogado da empresa. Não existe isso. O que tem que procurar são pessoas gabaritadas, especializadas. A mesma coisa que você está... Você falou do advogado. Eu escutei no outro dia de um advogado criminalista em uma rede social. Não vá à delegacia. Não importa por quê. Se você não teve acesso ao processo, não vá à delegacia, nem com o advogado. Deixe o advogado ir sozinho e depois você vai. Por quê? Você passa inteirado o problema. Exatamente. Exatamente. Então, eu já falei isso em stories, em redes. Fala, gente, dê o canal cinza, para e vai chamar alguém especializado. E não é você. E eu faço uma comparação entre o médico que no profissional de saúde está no topo da cadeia e, por exemplo, a pessoa que vai cuidar de uma... Fugiu a palavra de um outro profissional qualquer, um enfermeiro, um assistente, quem quer que seja. Uma injeção, uma aplicação de soro, ele vai entregar aquilo para uma pessoa que é especializada, que talvez não esteja ali no mesmo nível em tese educacional que a dele. Isso não importa. o médico não é especializado em aplicar um soro, dar um remédio, aplicar uma injeção. E não tem nada de mais demérito nem para o médico e nem super especialização do outro lado. É o caso do advogado. É, o ex-médio do médico, eu acho sempre, porque as pessoas, elas não conseguem entender o advogado como especializado. Eles acham que o advogado é advogado e pronto. Resolve todos os problemas. Vai numa festinha, o cara fala, eu sou advogado. Aí a pessoa, pô, eu bati meu carro, eu não estou bem com a minha mulher. Gente, não é assim. E o médico, eu gosto de fazer comparação com o médico, eu sempre acho muito feliz, porque as pessoas já estão acostumadas com o médico. Se eu estou com problema no coração, eu vou no cardiologista. Eu não vou no ortopedista, que vai cuidar da minha perna quebrada. As pessoas já sabem disso. Então, a pessoa está com problema, vai no advogado que conhece direito aduanário. Ah, mas eu tenho um amigão mesmo que é bom pra caramba em direito tributário. Então, o problema é tributário? Não. Ah, mas quem está adotorado é Receita Federal. É outra Receita Federal, que vai exigir outra coisa, que não é tributo. Então, ele vai trabalhar, a Receita Federal, nesse caso, a aduana, ela trabalha com fiscalização e controle do comércio exterior. O advogado tributarista, vai trabalhar com problemas relacionados aos tributos recolhidos ou não recolhidos ou recolhidos indevidamente na operação interna do Brasil. Então, é isso. Eu tive um caso aqui, isso vale de visão pra você ter uma situação geral, pra você que está nos ouvindo. Eu tive um caso aqui por conta de uma DI que eu registrei, fui representante de uma pessoa, e a mercadoria estava ali numa fronteira entre caça-níquel e nué, aqueles objetos que pegam brinquedinhos. Eu tive muito aqui, bichinho, é máquina de pegar bichinho. Bichinho. Aqui não tem nada demais naquilo, exceto se lá dentro da máquina não tivesse uma máquina de Wi-Fi, não tivesse um receptor de Wi-Fi pra controle à distância. E eu não sabia, porque eu trabalho com documento. Muito bem, a carga foi laudo, perdimento, uma série de coisas. Três meses depois vem o quê? Um processo, uma representação pra fins penais, e o fiscal não quer nem saber. Ele pegou todo mundo que estava na DI e lançou no polo passivo da ação. E aí, nesse momento, a gente tem um conhecido aqui no escritório que ele é advogado penal na área aduaneira. Ele se especializou em defender crimes. E olha, não é canal cinza, já está em tese pra receita configurado, né? Crimes aduaneiros. É isso. Aí, e por que eu fui procurar ele? Porque o meu sentimento é o seguinte, cara, eu não tenho nada, eu não decidi compra, eu não fiz nada, mas eu fui incluído no polo passivo. Eu tenho que discutir. E o melhor momento de defender-me é enquanto o delegado da Polícia Federal está produzindo provas. Foi ali, cara. Aí veio, olha que interessante, nove ou dez perguntas simples, Sidney, simples de serem respondidas. E eu mandei pra ele, porque eu já tinha isso na minha cabeça, eu não vou defender. Quando ele veio, a gente fez uma reunião, ele falou, cara, isso aqui, ele quer te perguntar, ele quer saber disso e disso e disso, e isso vai ter problema lá na frente. Isso aqui, se você responde, vai ser isso, 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 isso. Tinham perguntas que estavam repetidas, e ele falou isso aqui. Isso aqui já foi respondida na pergunta dois, e, portanto, está em duplicidade. Resumo, eu paguei um advogado pra me defender. Quatro meses depois, depois desse problema, mais quatro meses, a palavra do Ministério Público, assim, pro delegado. não enxergamos nada que pudesse caracterizar o despachante aduaneiro como cúmplice do crime ora praticado. É isso. O que aconteceu depois, eu não sei, eu sei que eu, que não tinha nada a ver com a história, me defendi. Agora, se eu fosse o senso comum, eu ia responder, está tudo bem, podia estar com o processo criminal até hoje, de uma coisa que não tem nada a ver com a história. É isso, é isso, Carlos. Então, você já entende que é fundamental. E, Carlos, eu vou lhe dizer uma coisa, nós atendemos aqui várias empresas, né, e a gente, inclusive, atende multinacional. A multinacional, hoje, o time, o time, o supply, ou o time da área de comércio exterior, hoje, qualquer problema que dá, eles já falam direto com a gente e falam assim, dá pra dar uma ligadinha pro despachante só pra gente acertar esse negócio direitinho, faz uma reunião com todo mundo e eu volto a falar a beleza do sistema. O despachante sabe que a gente não desembaraça e nós sabemos que nós temos uma posição. Ou seja, ninguém conflita com ninguém e ninguém sabe mais do que ninguém. Cada um está colaborando com o seu conhecimento por uma causa nobre. Isso eu estou falando de multinacional que tem compliance, que tem um monte de coisa. O que de vez de quando vai ter problema lá na Receita Federal. e aí o Obrigado.